Leonardo Silva Revisorreo Revisorreo Eu nasci em São Paulo. Hoje é considerado o berço do grafite. Mas antes de eu sair do berço, eu saí de São Paulo. Meu pai era militar. Então, a cada mais ou menos quatro anos, eu me mutava de cidade em cidade. Primeiro eu morei em Vila Velha, no Espírito Santo. Depois eu me mudei para Porto Murtinho, no interior do Mato Grosso do Sul. E depois eu morei em Marabá, no sul do Pará. Essas cidades, na época, eram pequenas de interior, muito secadas de natureza, quase intocadas. Então eu cresci tendo como animais de estimação cobras, jabutis, araras, papagaios, remas e, principalmente, lagartos. Eu moro em Floripa há mais ou menos 18 anos. Ao contrário da maioria das pessoas que vêm para Floripa para viver uma vida mais próxima à natureza, eu acabei vivendo uma vida mais urbana. Eu cresci no bairro Moro Estreito, um bairro comercial, praticamente o centro do continente de Floripa. E estudei no colégio de aplicação da UFSC. Então, todo dia eu atravessava a cidade de ônibus para estudar. E nesse trajeto, eu ia reparando que cada vez ele ia mudando. Nos muros iam aparecendo inscrições, pinturas, cartazes, e aquilo me intrigava muito. Eu queria saber quem tinha feito aquilo, quem fazia aquelas pinturas, quem escrevia aquelas frases, quem colava aquelas cartazes. Eu sempre gostei de desenhar. Eu preenchia meus cadernos de desenho, meus cadernos de escola com desenhos. Em vez de ficar prestando atenção na aula, eu ficava desenhando. E aquelas, essas coisas que eu via pela cidade, me inspiraram a também querer fazer isso. Mas eu não sabia como fazer. Como eu iria fazer aquilo. Então, eu passei a tentar procurar informação sobre aquilo. Onde que eu ia encontrar? Eu não sabia, mas eu estava prestes a descobrir. Por acaso, no dia do estudante do meu colégio, fizeram uma confraternização e chamaram um artista para fazer uma pintura com spray. Vendo aquele cara usando spray para fazer desenhos na parede, aquilo para mim era como um mágico fazendo mágico na minha frente. Eu fiquei fascinado desde o início. Eu decidi que eu precisava fazer aquilo, que eu tinha que fazer aquilo. Então, no ano seguinte, nessa mesma confraternização, eu pedi para a diretora, que ela financiasse o material que eu queria fazer uma pintura. Então, ela foi lá, colocou todo o material, aquele momento assim, e eu fui, ela me ofereceu um muro para que eu fizesse isso. Eu cheguei na frente do muro e eu, tá aí agora. O que eu vou fazer? Fui em frente. Fiz. Ficou horrível. Ficou horrível. Ficou horrível. Eu me lembro até hoje, eu estou zoado, torto, caça, ok. Mas eu não me senti desmotivado. Na verdade, eu me senti desafiado. Eu queria fazer aquilo evoluir Queria fazer aquilo Queria melhorar o meu passo Como eu ia fazer isso Eu também não sabia Então eu fui buscar a informação A informação não estava na internet Ela vinha através de uma revista Uma revista grafite que eu tinha que escrever para a editora Uma carta para que eles me enviassem Ou então através de pessoas Que tinham mais conhecimento Que já pintavam mais tempo Até que um dia Por acaso Eu estava sentado no ônibus Voltando para casa E tinha um cara sentado ao meu lado Com um envelope Desse amarelo Na época ele era o office boy E um envelope cheio de rabiços Que eu já tinha visto na rua E eu perguntei para ele Cara, quem foi que fez isso aí? Falei assim Ah, sou eu Eu faço parte de uma Crio de grafite Eu assino contato imediato Na época eu nem sabia O que significava uma crio de grafite E aí esse mesmo cara Me apresentou para outros caras O Nova O Snoop O Caos E o Veja Esse foi o trabalho do Veja O Veja já era um cara Que já tinha um estilo definido Já tinha muita informação sobre o assunto Então eu colei nele A gente ficou bem amigos E explicamos alguns grafites juntos E também por acaso Eu fui estudar na mesma escola que ele Meus pais me tiraram da aplicação E eu fui fazer o terceiro ano Num colégio mais próximo da minha casa E aí que a gente estudou Fez o terceiro ano juntos Fez a faculdade juntos E seguimos trabalhando até hoje Em parceria Hoje ele é praticamente meu irmão E é padrinho do meu filho Carmo Carmo já quer ser grafiteiro Hoje a gente representa contato imediato Crio E na verdade o Veja sempre foi minha referência Sempre foi meu espelho E eu devo na verdade muito a ele Com o passado tempo o grafite Ele foi tomando tanto tempo da minha vida Que virou de verdade meu estilo de vida O passado tempo que eu fui estudando E colocando mais no meu trabalho na rua Eu passei a ser reconhecido por isso Principalmente pela minha assinatura E meu trabalho passou também a ser desejado comercialmente Então as pessoas passaram a me procurar Pra fazer trabalhos como esse No interior das casas Pra querer adquirir meus desenhos Minhas telas Enfim Então o grafite Depois de ser meu estilo de vida Passou a ser meu meio de vida Passei a viver Respirar e me alimentar de grafite Isso não é uma metáfora Então eu ensinei uma busca Eu passei por diversos estilos Estudei desde letras Realismo 3D Uma infinidade de estilos E continuo estudando Porém depois de certo tempo Eu notei que eu não tinha um estilo definido Algo que transpusesse a minha assinatura Eu decidi que eu precisava Encontrar alguma coisa que representasse o meu trabalho A minha essência E o auge disso Foi quando eu fui convidado pra fazer uma pequena exposição Numa grafite shop Uma loja de material pra grafite E ali tinha chegado o momento que eu tinha que Apresentar quem eu era O que era o meu trabalho E foi como processo criativo Eu fiz uma retrospectiva da minha vida Exatamente um processo Um processo bem parecido Que eu tive que fazer pra estar aqui E vendo isso Me veio a memória Espontaneamente A memória da primeira vez Que eu peguei um lagarto na minha mão E ele tava verde Porque ele tava na cama E ele ficou marrom E foi aí que nasceu esse conceito E aí na minha primeira exposição Eu pintei esses dois caminhõezinhos Fazendo esse processo inverso De eles estarem mudando a cor no ambiente Utilizando tintas Que é mais ou menos o que é o trabalho que eu faço Eu batizei minha exposição de mimesis Que é justamente essa habilidade que os caminhões têm De mudar a sua cor E características do seu corpo Pra se camuflar no ambiente Também pra expressar sensações Eu vi que aquilo representava uma essência Uma transformação constante E aqui é um pouco do que o caminhão tem sido Nesse processo Ele virou uma espécie de avatar No qual eu expresso minhas ideias E meus sentimentos Em diversos contextos Então o grafite ele me transformou Numa ferramenta de transformação Que é disso que eu vim falar aqui pra vocês Esse é um projeto Que a gente realizou no ano passado Na Vila União Ele é a realização de um sonho Foi o primeiro grande encontro de grafite Com artistas de Santa Catarina Que a gente conseguiu junto Em parceria com o Centro Cultural Escravo Anastácia De levar pra uma comunidade esquecida Aqui do norte da ilha A Vila União Nós reunimos 26 artistas Printamos as fachadas das casas Fizemos um botirão de limpeza Fizemos oficinas de dança e de pintura Foram três dias de pura arte pra comunidade Nós tivemos um palco aberto Pra apresentação das crianças E de músicos De comunidades caídas aqui de Foranópolis Distribuímos lanches e brinquedos Foram três dias de festa dentro de uma comunidade A transformação foi total Mas não só o visual A principal transformação foi na autoestima dos moradores E esse eu considero o primeiro passo De uma transformação ainda mais significativa Aqui com esse código vocês podem acessar o vídeo Do que foi recebendo Que esse vídeo traduz muito bem no espírito do que foi Receber o abraço de agradecimento E o sorriso daquelas crianças Isso não tem preço E vale todo esforço Essa é a essência do meu trabalho A transformação Outro evento Outro projeto que ainda está em andamento É da primeira galeria de arte urbana comunitária No Morro do Mocotó A gente reuniu 15 artistas E fizemos a pintura de um grande mural E instalamos outros 15 painéis de compensado naval Do outro lado Onde os artistas executaram pinturas Formando um corredor de arte Esse local é conhecido como Boca do Lixo Naquela imagem ao centro Vocês podem ver que no final Tem uma caçamba da Concapa Onde é depositado todo dia O lixo de 300 mil pessoas de moradores Daquela comunidade No final das contas Tinha uma moradora Que sugeriu que o nome desse lugar Mudasse de Boca do Lixo Para a Boca das Artes O grafite tem esse poder transformador De pegar um espaço morto E transformar em um espaço com vida Com arte E essa arte tem vida própria Ela nasce Ali vive E se desintegra Exatamente com um ser vivo E é isso que o Camargo Leão representa para mim Essa transformação constante Então eu escolho lugares Que estão nesse processo de De degradação Eu tenho preferência com esses espaços Mais do que espaços Paredes perfeitas Lisas, brancas Porque essas Tendem a permanecer assim Esses espaços não Eles precisam de vida E esse é o grande poder do grafite Transformar Muito do que foi dito aqui Se trata disso Hoje Transformações E elas são necessárias Para que haja renovação Para que surja Coisas novas E essa é a lei maior da natureza E essa é a essência do meu trabalho E essa é a essência do grafite Transformar Obrigado 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 O que é isso?